Imagina um treinamento que te ensina do básico ao avançado, onde você terá suporte, terá aulas ao vivo todos os dias de segunda a sexta com o professor, onde você terá acesso a um conteúdo e estratégias secretas, validadas. Pois é, existe. Arrasta pra cima ou clica no botão saiba mais, que eu vou te ajudar como começar o marketing digital. Variações táticas, os dois lados vão mostrar como jogam apenas quando a bola rolar. O Palmeiras recupera o levantamento do Veiga, Verão, chegou cabeçando essa bola, mas subiu com a bandeira, me pareceu realmente impedido o atacante do Palmeiras, no primeiro momento de emoção. O lado direito recebe a marcação do Abner, levou pro fundo, cruzou na boca do gol. Tiago Heleno e Santos, os dois na mesma bola, segura o Dudu, invadiu, cortou, escorregou, na sobra Fone, emendou e ela foi direto pra fora. Daí o detalhe importante trazido pelo Tiago Kanzler, Danilo! O Rony mergulhando lá no meio da área, estaterando no gramado, uma casquinha, o desvio e a bola pela linha de fundo. Na bola Rafael Veiga, o toque de cabeça e ela vai pra fora. Murilo! Foi lá no segundo andar, mas errou o alto. Comece mais uma vez bem lá pelo lado direito pra emendar. Queimou dali, mas pegou muito por baixo e ela foi embora. Agradecer o Rodrigo Baldezin. Partiu o cruzamento pra área do Palmeiras, ela vem do chão, parado, tentou de prima! E depois o Cittadini não achou, né? Segunda boa jogada construída pelo Atlético, a primeira foi aquela pela direita. Marcos Rocha vai pro fundo, passa bem muito forte, mas ele conseguiu chegar. Já marcou descanteio. Safa-se mais uma vez a defesa do Atlético Paranaense. Rony acelerou, tem o Tiago Heleno marcando o empate cruzado e ela vai pra fora. Dois lances agitando as duas torcidas no final do primeiro tempo, Rafael. Momento mais aberto do jogo até aqui, né? Nos primeiros 30 minutos o domínio territorial era amplo do Palmeiras. E o Palmeiras dá a saída. Perú goleiro, hein? Partiu Zé Rafael, bateu! Gol! É do Palmeiras! Que bela cobrança! Meteu lá na gaveta! Todos os abraços pra Zé Rafael! Só ameaçou Rafael Veiga! E o Zé partiu, meteu a direita nela, caprichadíssima! A marcação é do Tiago Heleno. Boa bola atrasada pro Danilo, batendo o gol. Ela diz, vai embora pela linha de fundo. Escanteio pelo lado direito. Volta no Veiga. Cruzamento pra segunda atrás. E Santos! Que defesa do goleiro do Atlético Paranaense! Você vai ver de novo o lance no detalhe. Marlos encarando a defesa do Palmeiras pra bater no gol. E ela vai pra fora. Cria mais uma boa oportunidade o Atlético. Vai pro tudo ou nada o furacão. Buscando o gol de empate. Pra provocar uma prorrogação no Allianz Parque em São Paulo. Palmeirense, cobrança do Marlos. O desvio tava nela e acabou largando o Edelton. Veja outra vez a cobrança do Marlos. O toque de cabeça do Eric. Não consegue encaixar mais o Marlos. Lindo passe pro Veiga batendo o gol. Foi buscar o Santos. E é escanteio pro Palmeiras. Quem tá te mandando aqui um grande abraço. Cumprimentando muito você pelos comentários. Não foi escanteio não, né? Passagem, levou mais um. Levantou na segunda trave. Quem é que tava lá? Gustavo Gomes, o capitão ao viver. De meteu de cabeça sobre o gol do Santos. Guileio prendeu. Danilo pra bater no gol. Gol! É! É do Palmeiras! Danilo, rasteirinhas! Sutil no canto do goleiro Santos. A festa é alve-verde no Arians Park em São Paulo. Um segundo gol pra dar aquela tranquilizada. E praticamente assegurar a conquista de um título inédito. Campeão da Sul-Americana. E o Abel tá fora, né? O Abel tá fora, já tinha levado o amarelo. Na verdade, exagerou mais uma vez o técnico do Palmeiras nas reclamações. E o Abel tá fora, já tinha levado. E o Abel tá fora, já tinha levado o inventory no Carte. E o Abel tá fora. O que é isso?